A gente luta todos os dias, e sempre que se luta, vale a pena. Quem diria que aquele menino de Maracanãú queria uma história dessa, um dos maiores times do mundo. Não nasci gremista, mas a vida me fez ser. Oito anos aqui, cresci, evoluí, venci e fui muito feliz. Cheguei era um moleque, e hoje sai um pai de família, orgulhoso por todas as conquistas. Vocês sabem que isso nunca será um adeus. Muito obrigado, Grêmio. Foi uma honra. E hoje sai um pai de família, orgulhoso por todas as conquistas. Não aprendi dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi dizer adeus. Não aprendi dizer adeus. Mas deixo vocês sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar. E apagar a minha dor, e apagar a cicatriz. 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 E apagar a cicatriz.